A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom, galera. Eu vou dessa vez. Carrega ele. Me dá cobertura, demônio. Sempre dou. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou morrer, Gol. Tenho que fazer isso. Não vai dar certo. Não! Você tem que pagar! Não! Não! Nicks! Nicks! Tá bom, Nicks. Tá bom, Nicks. Tá bom. Você tem que continuar se mexendo, brother. Vá para a subestação na catedral. É um demônio! 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 Tchau! É um demônio! É um demônio! É um demônio! É um demônio! Nós todos trancamos a respiração E vimos quando, um por um, os monstros começaram a cair. É, com certeza aquele RFI funcionou. O jornal disse que até algumas pessoas no exterior estavam se ajoelhando. Os pobres coitados devem ter sido conduídos sem nem sabido. Mas valeu a pena. Porque para os milhares que morreram, bilhões iam viver. A praga, cara, tinha acabado. Eu já consegui ouvir as pessoas começando a festejar, comemorando por estarem vivas. Achei que meu amigo ia cair como um herói esquecido. Mas aqui em Nilmarais, as pessoas sabiam o que ele tinha feito por elas. Quem diria que o demônio de Empire City se tornaria o santo protetor de Nilmarais? Eu queria me despedir dele sozinho. Ele tinha sido meu melhor amigo. E agora ele se foi. Às vezes escuto pessoas falando sobre conduítes e humanos como se fossem totalmente diferentes. Isso é besteira. Porque não tem ninguém com mais humanidade do que Cole Magrath. Amo você, brother. E vou sentir saudade. Eu já sei. 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 Obrigado.